E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Europa Universitários 4 E bem galera, vamos lá, vamos continuar aqui de onde a gente parou, não é mesmo? Guerra! Pra variar, né? Vamos ter uma guerra agora com a Coreia, só que a gente também tá tendo ao mesmo tempo uma rebelião aqui, né, em Ainu E o que eu vou fazer então? Então, eu vou vir pra cá, né, porque eu quero que a coisa de rápido, eu quero que essa rebelião estore logo pra eu reprimir ela E aí depois eu vou trazer essa galera pro lado de cá, certo? Tá vendo aqui já que tá tendo guerrinha aqui, de boa Outra coisa também que eu tenho que fazer, e eu vou fazer, construir uns War Galley, certo? Porque, mano, a gente precisa muito, 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 muito mesmo De uma marinha, não é mesmo? Vocês não concordam comigo? E o War Galley, a manutenção dele é de 0.04 por mês, então é bem baratinho de manter eles Bem, bem baratinho E eles são bons, cara, ele é melhor que a caravela pra guerra, só que ele é pior Ele não dá o trade power, porque a caravela tem como patrulhar os mares pra te dar trade power nos trade nodes Ele não tem isso, mas ele não tem problema Isso não tem muito problema, não Então vamos lá, vamos começar essa guerra O Irati com certeza vai cair de pau ali em cima dos caras E, enfim, vamos ver como é que vai se proceder a procedência Eu espero só que a Coreia não venha aqui pro norte, mano Porque senão vai dar um pouquinho de trabalho Na verdade a Coreia, pelo jeito, tá indo lá pra cima deles, meu Muito bom saber disso Mas o Irati também Daqui a pouco chega lá É, que eu já tô com 17 mil soldados aqui já Eu vou construir um spy network aqui também em coxin Que é bem provável que eu vou voar neles ali depois Outra coisa também, galera Eu vou vir aqui, ó Verdade, é uma coisa que eu não fiz ainda Eu posso colocar, galera Algumas culturas como aceitável, tá? E eu não fiz isso Por exemplo, a Coreia Eu posso gastar 100 de Diplomatic Power Pra fazer ela ser uma cultura aceitável Por ela não ser aceitável Eu tenho vários debuffs Como, por exemplo, eu tenho mais Unrest Recebo menos dinheiro de imposto O meu Missionary Strength é menor É uma porrada de merda Agora, se eu colocar ela como aceitável Que eu vou fazer agora Aí anula tudo isso, certo? A única coisa que vai ter debuff No caso, é em relação à religião, né? Que a minha religião A religião aqui é o Confucionismo A gente tem outra religião Inclusive, a gente vai ter que investir Bastante em conversão religiosa Se a gente quiser continuar expandindo A gente tem duas opções, na verdade A gente ou pode investir Na conversão Ou a gente pode investir Aff, teve revolta aqui, mano Caramba, lá do outro lado, velho Isso aqui eu me fodei, né, mano? É, a gente vai ter que invadir lá depois Mas, enfim, é porque eu tava convertendo ali, mano Na religião, eu tenho certeza disso Tá, eu vou tentar converter outra religião aqui, então Vou converter as regiões da Coreia mesmo Beleza, a gente acabou aqui Ah, eles não tão oferecendo resistência A gente vai indo aqui aos pouquinhos Beleza, maravilha Aconteceu o que eu queria, né? A revolta ali no norte Então, vamos lá Eu vou continuar aqui Dominando de boa A Coreia ali Eles não vieram aqui pra cima Maravilha Muito bom Vamos só dominar Peguei esses carinhas meus Trazer pra cá Muito rápido Rápido mesmo Senão a marinha deles aqui Vai vir atrás de mim Inclusive ela já tá vindo Olha lá que maravilha E eu vou entrar aqui, ó Beleza Ela vai parar Aí a gente vai pegar a galera Colocar tudo num só Botar dentro do barco E trazer pra cá Simples assim Corxin tem em guerra com a Coreia Você também? Tá Então tá todo mundo em guerra com a Coreia Todo mundo quer pegar uma parte do bolo, né? E agora o que a gente faz? A gente só leva pro outro lado Só pra não dar tempo da marinha deles me atacar Eita, os confucionistas vieram pra cá Como? Essa região aqui é confucionista? Não Ou ela era e eu não vi Estranho Muito estranho Enfim Eu vou então dividir aqui o meu exército Vou voltar com um pouco lá pra trás Porque pelo jeito eu vou ter que reprimir os caras Onde tá a marinha da Coreia? Ah tá, a marinha tá ali Beleza Eu vou mandar a galera pra cá, ó Rápido Vai lá, galerinha Nossa, aconteceu guerra aqui, velho Vamos, vamos, vamos Ganhei Mas eu devo ter perdido um bocado de soldados, viu, velho Deixa eu falar bem a verdade Não, perdi não Tô com eles inteiros aqui Vou contratar um general novo Bem, ao menos agora eu tô com minha Minha frotinha bonitinha aqui Ah, você tá de brincadeira, mano Aonde os rebeldes passam Eles convertem pro confucionismo É isso mesmo que eu tô vendo? Aparentemente sim Nossa, velho Isso vai me dar um trabalho, mano Aqui, eles convertem essas duas regiões aqui pro confucionismo Puta merda Ainda tô fazendo corda os bagulho Inclusive eu acho que eu não preciso mais de ficar com os meus fortes aqui Cadê minha marinha? Agora minha marinha tá razoavelmente forte, mano Para os padrões dos países asiáticos, né? Óbvio Eita, cuzão Tá tendo guerra ali, ó E eu vou perder, inclusive Mas deixa perdendo, não tem problema não A gente vai dominando aqui em cima Enquanto isso Porque os caras tão pesados ali O pior é que ele tá vindo atrás de mim Pra caçar ele Não, não tá não Ele parou ali Ainda bem Ainda bem Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa galerinha que tá aqui Pra trazer pra cá Isso Enquanto a gente continua avançando ali Vou pegar essa galerinha que tá aqui Pra trazer pra cá também Exato Vamos terminar esse aqui mais rápido Mais rápido que a luz Inclusive eu tô vendo os caras aqui, ó Com essa marinha toda pimposa deles Vou pegar essa galerinha É, os caras estão pistolados aqui, mano O pior é que eu tenho reclame nessa região aqui, ó Essa merda aqui Preciso pelo menos pegar ali Beleza Acho que tá bom pra gente, viu Acho que a gente não precisa dominar muita coisa, não Inclusive, apesar de tudo O Eirat, eles me prometeram terras, né Eles me prometeram que, tipo assim Se você me ajudar na guerra, eu vou te dar terras Se eu fizer paz com eles Porque quem é o líder da guerra é o Eirat É ele que decide quando fazer paz ou não Mas tem como fazer minha paz independente Eu não sei se isso vai me arcar em alguma penalidade em relação ao Eirat Eu espero que não, tá Espero muito que não Mas, enfim E eu vou dar prioridade também em pegar regiões que são coreanas, tá Da cultura coreana Porque Como a gente tá agora, né Com a coreana aceita Então acho que vale mais a pena a gente dar foco nesses carinhas Não só isso, mas depois tem como a gente colocar Manchu como uma cultura aceita Porque boa parte aqui também da região que a gente vai dominar, né É Manchu, né Inclusive essa parte aqui no norte que já é Manchu A gente só tem essa região aqui de Ainu Que não é, né Aqui mais pro norte Então a gente vai ter que investir nisso também, tá É... Sendo assim Eu acho interessante esses... Pontualizar esses esquemas Então vamos lá Eu vou fazer uma paz aqui com eles Tentar fazer pelo menos É... Eu vou pegar aqui as regiões que eu tenho claim Olha, não dá, mano Não dá pra pegar Olha pra você ver que você pecou Então vamos atacar ele Eu vou aumentar o meu war score, véi Pronto Eu tenho que aumentar o meu war score Pronto Ahn... Devo tá com um war score legal agora Eu acho 75 Não, os caras não aceitam, mano Eles não aceitam Eu acho que vai ser melhor então o Eirat fazer a paz, véi Porque eles não tão querendo aceitar a minha paz De jeito nenhum O que eu tô com medo é de o Eirat me dar o cano, véi Obrigado ele virar assim e falar Caramba Não vou dar nada pra você Vou chupar dedo Tipo isso Ah, maravilha Não, não Deu pra pegar uma regiãozinha legal Deu pra pegar aqui, ó Deu pra pegar toda essa região aí Acho que tá bom Essas três regiões são coreanas Essa aqui é Manchu E vou pegar, obviamente, dinheiro, né Beleza O Eirat ficou puto com isso? Deixa eu ver aqui Não Onde que é o M-Dag Oxe Ah, aqui Tá, não tem problema Se tiver Revolução ali Mas o problema é que eu acho que a revolução não vai ser Nossa 283, mano Se fosse um core Caralho, velho É muito caro É muito caro Mano Vou ver as regiões aqui Eu vou tentar fazer o seguinte, galera Eu acho que eu vou adicionar aqui A Manchu Como cultura aceita Porque isso vai fazer as coisas ficarem bem mais estáveis aqui, né E vai me dar muito dinheiro também Isso tudo traz vantagem, cara Ah, tá Minha marinha está de boa Quanto que minha marinha está custando? Não, não muito Mas eu vou reduzir também E eu vou reduzir aqui também A manutenção do exército Ou não Deixa eu ver o que está me custando É, o exército realmente está caro O exército por si só Sem nada O problema é que O que está custando muito caro É o esquema da corrupção, cara Está muito caro, velho Muito caro E outra coisa também Que agora a gente tem que pegar a instituição, né, mano A Pinching Press Caralho, inclusive, galera Eu acho que eu vou dar uma olhada Para ver a corrupção Como ela funciona Como eu estou gravando vários vídeos em série, tá Os comentários de vocês Eu vou ler depois E só depois lá para frente Que eu vou estar sabendo o que vocês estão dizendo Com certeza vocês já devem ter comentado sobre corrupção Mas eu vou dar uma olhada agora Para mais ou menos estar por dentro De como eu posso combater O que causa e tal Ok, galera Por algum motivo Na hora que eu fui pausar a gravação O jogo fechou E voltou para 1 de janeiro de 54 Está de boa Está de boa Não perdemos nada Mas enfim, galera O que a gente precisa de fazer O... Corrupção, né Eu li sobre corrupção Pesquisei lá Achei algumas coisinhas E bem A notícia é que faz sentido A gente ter uma corrupção grande Por um fator Que eu não sabia que existia no jogo Que existe agora Que é o seguinte, galera É... A corrupção, meus queridos amiguinhos Ela está sendo agora Calculada Um dos fatos mais pesados Para a corrupção existir É basicamente a diferença Da tecnologia mais fraca Para a mais forte Então, no caso O que acontece A nossa tecnologia administrativa É nível 5 E a mais alta Que é a diplomática Que é a militar As duas É 11 A disparidade É gigantesca E isso causa Uma corrupção muito grande Eu não sei porquê Eu não sei porquê Não pergunte Eu fui lá no wiki Do jogo e vi Entendeu? Está lá Falando que cada nível De... 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 De tecnologia que você tem Ele te dá mais 0.5 De corrupção por ano E não só isso Mas também vários outros fatores Te dão corrupção Mas esse é o mais forte De todos Outros... Outros dão Por exemplo Overextension Overextension dá, né? Mas overextension Você consegue reduzir Muito fácil, né? É só fazer lá Os corezinhos Também tem A... Religious unit Que é isso aqui Que também dá Mas é bem pouquinho Para... É algo bem... Bem tipo assim Bem... Bem insignificante Olha lá Early corruption 0.04 Está vendo? É bem pouquinho No caso do overextension Aqui já é um pouco Mais pesado, né? 0.28 Mas você consegue Eliminar ele rápido Agora, no caso Da dissiparidade De tecnologia Meu parceiro É muita coisa Muita coisa Mismo Inclusive eu quero saber Como eu consigo Ver a corrupção Aqui no jogo Porque... Tudo bem Eu sei o que... O que faz pra gente O que traz, né? É... Essas merdas Mas eu não consigo ver A medição A única coisa Que eu consigo ver É o valor Que a gente está usando Para combater a corrupção Mas eu não consigo ver Uma medida de corrupção Entende? Uma medida dessa corrupção Talvez tenha algum menu De comparação Que eu consiga ver Na verdade Ahn... Deixa eu ver aqui Inflação Encome Não... Não é isso Ahn... Não sei Não sei Não sei Eu não consigo ver nada Aqui, entendeu? Que possa me dizer Sobre isso É, a gente não tem Não temos Inclusive Cadê a gente aqui? A gente era pra também Ah, aqui ó Somos um dos países Que mais recebem grana A gente é uma das Great Powers Enfim Vamos continuar aqui Então o jogo E a gente vai ter que Reduzir essa dissiparidade Então Meu foco vai ser isso Eu vou ter que investir Muito em Administrative Technology Pra gente fazer As coisas darem certo Mas não só isso Mas antes disso Antes de eu conseguir Equalizar essa coisa Eu vou ter que conseguir Adotar o Printing Press Que é essa Bodeguinha aí Então Vamos ter que investir Aqui Eu não vou gastar Administrative For Justamente por causa Da tecnologia que eu preciso Pegar E depois que eu Pegar o Printing Press Aí eu vou colocar Um Um esquema De De National Focus Em Administrative Pra eu conseguir Alavancar O O nosso esquema Tá ligado? Porque tá foda, mano Tá bem foda, viu? Ah, tá O Warrest aqui Tá alto, né? Beleza Vamos dar um pouco De autonomia pra ele Pra sossegar o facho Aqui também E aqui também O bom é que Como a cultura agora Deles é aceitável, né? Acaba que reduz Muita A chance de 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 revolta, né? Nessas regiões aqui Muitas bastante, velho Isso é muito bom Tá, eu vou pegar Na verdade Esse cara aqui Que tem 20k Esse aqui fica aí Porque ele é um pouco Mais longe E eu vou trazer pra cá Porque eu vou Trazer esses caras Pra cá Porque a revolta Vai acontecer aqui Desse lado Não sei aonde Mas em algum lugar aqui 1.4 anos Ainda vai demorar um tempo Então Enquanto não chega A gente vai cortar Esses gastos Pra gente não ficar Perder dinheiro Então a gente tem que Comprar ter corrupção A gente já sabe como Agora Vai ser complicado, tá? Vai ser bem complicado Eu vou precisar Nossa, mano Do céu Vai ser muito de longo prazo O meu combate Tá ligado? Vai demorar um tempinho Bom, mano E eu também Preciso investir O Religious Unit Vem com a conversão Ou então Com a tolerância Também, né? Tem a tolerância aqui Não, na verdade Eu acho que a tolerância Não ajuda O Religious Unit Só que tem uma ideia Que a gente pode pegar Que é a aldeia humanitária É algo assim Que ela basicamente Me dá mais 25% De Religious Unit Sem fazer nada Ela dá Puf E além disso Tenho várias outras ideias Dela aí Que dão tolerância Altas paradinhas Então, enfim Isso pode ser Muito, muito útil Pra gente E outra coisa Eu não vou tacar Esses caras agora Enquanto eu não conseguir Organizar a casa Porque os meus gastos corrupção Estão muito grandes Eu não tenho muito dinheiro Sobrando Olha isso Olha isso aqui, cara Tá? Tá uma bosta, mano Tá uma bosta Então, enquanto eu não Organizar a casa E coisa do tipo Eu... E outra coisa também Eu vou focar bastante Em expandir em regiões Que tem a mesma A mesma A mesma cultura Do que a minha As aceitáveis No caso aqui Manchu E Coreana As duas que estão aceitáveis Então eu vou tentar Expandir nessa área aqui primeiro Que é uma área Muito mais de boa Já que é aceitável Do que aqui Então Vamos focar nessa região Vamos expandindo de boa A gente expandiu bastante Já, galera A gente já tem Tá engatilhado muito bem Aqui já A gente já tá muito Muito, muito bem Engatilhado Só que se a gente Expandir Que nem um retardado Mano Vai dar merda Vai dar muita merda Muita merda E outra coisa também Que a gente tem que contar aqui É que em algum momento O meu querido Reizinho Aqui, né O cara com O Clay O Wick Ele vai entrar no poder Ele vai entrar no poder E quando ele entrar no poder O meu legítimo Se vai lá pra puta Que pariu Tá ligado Então Porque o Clay Dele é o Wick Então Enfim É A gente pode guardar Algumas merda Acontecer Bem Ok A gente conseguiu Aqui já Aí ó Tá vendo Só de reduzir o Overextension A minha corrupção Já cai lá embaixo Mas boa parte Dessa corrupção Que a gente tá tendo aqui Dessa bodega Aí É justamente Do Da Disciplinaridade Das tecnologias Que tá muito grande Muito, muito grande A minha tecnologia administrativa Tá nível 5 As outras tá 11 Tá muito grande mesmo Tá Absurdo Então A gente vai ter que investir Nessa parada Ainda vai ter 2.4 Pra acontecer A revolta Tá Dá pra me construir Aqui um estado O problema é isso Entendeu A gente tá gastando Muito ponto administrativo Anexando região Essas coisas Muito ponto Deixa eu ver aqui Como é que tá As instituições Tá 62% Já Na minha capital Maravilha Acho que daqui um tempinho Eu já Consigo de boa Já Sobe 5.33 Tá bom 6.66 É porque aqui Eu investi bastante Antes Conversão Completada Beleza As conversões Estão indo Com Aos pouquinhos A gente vai Conseguindo Converter Está tendo Separatista Coreano Também E Yerin Também Está tendo Um monte Que desgrama Não Deixa eu voltar A mãe das Revoltas 25k O outro aqui É 17 Esse aqui é 6 Esse aqui é o mais de boa Mas é o que mais vai demorar Também Então acho que ainda vai demorar um tempo Talvez nem aconteça Na verdade Dependendo da coisa Aqui O meu religioso Unit também Já está começando A piorar O meu National Unrest Foda Parça Foda Tem como ver Como é que está O Unrest Está vendo Por esse mapinha Maravilhoso O Unrest Está muito forte Aqui Por causa Da conversão Religiosa Nossa Está quase Explodindo Quase Principalmente A coreana Aqui Eu acho que Eu vou ter que ir lá Ajudar Os Meus queridos Carinhas Bem Pelo menos Eu ainda consigo Manter Positivo O meu Balanço Querido Vamos lá Colonizar Mais uma Região Aí a gente Termina Taiwan A gente termina De colonizar Taiwan Taiwan Então Sobe Gerada Taiwan É Vamos ficar ligeiro Ali Para ver Como vai ser A procedência E obviamente Continuar melhorando Aqui Para pegar a instituição O mais rápido Possível 79 Tá Acho que daqui Um ano Mais ou menos Eu consigo Uns dois anos Talvez Beleza Onde foi Essa revolta Aqui Caramba O cara surgiu Bem Onde o cara Surgiu Meu parça Meu Deus Do céu Que isso Que bosta Dá para me contratar Aqui Mas eu não vou contratar Vou pegar esse cara Será que dá para me matar Ele com isso aqui Não acredito Consegui O que o general Não faz O general É muito bom É uma coisa Essencial Então beleza Menos um Quem são os próximos É o da Coreia Aqui E o outro Mas eles estão Está demorando Mas Os caras Não estão tão pistolas Não Ganha prestígio Eu prefiro Esse aqui Ganha prestígio Por enquanto Eu não quero gerar Muita instabilidade Pegando o resto Ali não Estou esquecendo De construir Spine to work Aqui Onde mais dá Me construir aqui Spine to work Em Ming Não Em Ming A gente nem cogita Em Ming Ming é forte Não tem como Essa porra é forte Demais Ming Esse desgrama É um império Populoso Desgracinho Aí ó Já dá pra eu pegar Só que eu não vou pegar Aí vocês perguntam Por que Porque eu quero pegar A porra da instituição Pra tirar o debuff Tá ligado Esse esquema aqui Que se eu pegar agora O esqueminha aqui Ele vai Eu vou perder 10% 10% do esquema Então Eu não vou pegar Perdendo 10% não Eu não perco aqui não Só ganho Uhul Beleza Pegar o clérigo aqui Vou botar mais um pouquinho Aqui pro clérigo Vai Não Aqui vai ser os merchant Aqui o clérigo Beleza Os mercados Me dão dinheiro Cara Eles são bons Então Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Como é que tá Pra mim Dar um embrace 90% Só mais dois Aqui Mais duas vezes Mais duas vezes Que eu dei Eu já consigo pegar Enfim galera Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Então Certo Próximo episódio A gente já dá o embrace E a gente já começa A combater a corrupção Que é esse esquema Me desculpe a todo mundo Que sabia que era o motivo Da corrupção Porque enfim Não tem como É foda Ah agora eu vi Aqui a medição Anticorrupção Ambassador Research Tá vendo 0.36 É ela que tá Fudendo a parada Então Enfim Eu tenho que combater Essa porra O Religious Unit Nem é tão pesado Tá vendo É bem pouquinho Enfim Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Se gostaram por favor Não esqueça de deixar o seu like No seus favoritos Não se esqueça de compartilhar Esse vídeo Na página do Facebook No canal Até na descrição E é isso aí galera Muito obrigado A todo mundo Até a próxima Fui